Continuando o unboxing das minhas compras, gente, se preparem, tem muita coisa. Comprei uma base que o Pedro Moreira, arroba Pedro Moreira Make, usou em mim e eu achei maravilhoso, que é essa All Day Luminous Weightless Foundation. O que que é? É uma base pra todo dia, com glow, né, luminosa e leve. Eu achei ela maravilhosa. A gente testou a cor Stromboli em mim, só que a Stromboli é um pouco mais amarelada, mais ou menos no mesmo tom, assim, só que puxando pro rosado, tem a cor Barcelona, que é a cor que eu comprei, depois se vocês quiserem, escreve aqui embaixo pra fazer um tutorial com ela, porque acho que vai entrar na lista das minhas bases queridinhas. No dia que ele usou, eu amei o resultado, então ela não tava mais um produto aí pra eu testar. Também da Nars, comprei esse corretivo que é o meu queridinho, aliás, vocês já estão sabendo porque você assistiu o meu vídeo dos corretivos preferidos, que subiu nesse mês durante o VEDA. Essa cor estava em falta e é uma cor que a Nádia mistura na hora de me maquiar e eu amo, que é a Ginger. Então eu aproveitei pra comprar. Amo, esse corretivo, gente, é muito bom. Pra olheira, ele, como ele é creamy, radiant creamy concealer, ele corrige, ele é cremoso e ele também é luminoso, então ele deixa, sabe, com ar de descansado. Maravilhoso. Essa cor é a Ginger, eu também uso... A Nádia explicou as cores que ela mistura pra mim, né? Continuando a linha corretivos, comprei um que era um desejo... Há uns seis anos, sete... Sete anos, pelo menos. Acho que desde 2011 eu tava cobiçando o Clé de Po, que é tido como o melhor corretivo. A base deles também parece que é maravilhosa, é um corretivo mais caro, porém... Dizem que vale cada centavo. Tomara que eu comprei, né, gastei cada centavo. A minha cor é a Ochre. Mas, gente, lembrando, todas as informações, com todos os links, com todos os preços, com onde achar, se tem ou não no Brasil, de qualquer forma, o preço lá fora, tá aqui embaixo na descrição, é só clicar. Comprei o Clé de Po... Pena que ele é tão pequenininho, né, que é cacete. Todas as vezes que maquiador usou em mim, eu gostei muito do resultado, e sempre vejo muita gente falando muito bem dele, então foi muito bem indicado, e realizei aí, valeu, mundo, muito obrigada. Realizei um sonho de, tipo, sei lá, tava na wishlist há seis, sete anos, como eu falei. Tava lá na fila da Sephora pra pagar, e fui o quê? Fui pega pelo... Pelo... Como é que fala? Tava lá na fila pra pagar na Sephora, meu carrinho tava pesado, mas eu fui atraída pra armadilha das comprinhas ali do caixa. Amo que eles fazem a fila em zigue-zague, assim. Daí tem um monte de produto. Só que não pesava nada, meu carrinho tava, né, pesado, mas que diferença faz? Comprei uma Beauty Blender, e eu amei o fato dela ser nude. Por quê? Porque me irrita muito a minha Beauty Blender original, que é rosa, né, assim, pink, né, bem pink, já tá bem gasta, assim. Então eu já comprei na cor da base, que pelo menos ela não vai parecer suja, ela já é corzinha da base suja. Então tava precisando, a minha já tava com várias rachaduras, tava sofrida, e eu caí ali na compra por impulso do caixa da Sephora, e eles fazem de propósito, e vão continuar fazendo, porque tem pessoas como eu que caem demais, mas caí em vários itens aqui. No primeiro dia da viagem, eu cheguei, e eu lembro, fazendo minha necessária de maquiagem, que a viagem era super curta, então eu peguei uma base da Chanel, que era a que tava mais usada, mas eu achei que tinha dentro o produto pros dois dias de viagem, três dias de viagem. Bom, primeira vez que fui usar, apertava, 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 não saía nada. Então, já entrei em desespero, era a única base que eu tinha levado, saí que nem uma louca, na loja da Chanel, cheguei lá, comprei mais uma, que era a Le Beige, acabei comprando, não tinha número 40, que é meu número, acabei comprando a 42, e daí, o que aconteceu? A moça perguntou, você já viu os novas pensando esmaltes? Eu falei o quê? Não vi, deixa eu ver, o que aconteceu eu comprei. Comprei esse esmalte aqui, que é o 626, que é o Exquisite Pink, por que que eu comprei? Porque ele me lembra muito, um que eu amava, usei demais, e agora tô com um pouco de dificuldade de achar, que é o Dutch Tulips, da OPI, é um rosa quase avermelhado, não é cereja, mas ele é um pink avermelhado, uma cor que eu amo, amo, inclusive amanhã vou fazer a unha, acho que vou pintar com ela, de tanta vontade, que eu tava de estrear, e quem resiste? Eu não resisti, não sou boa pra essas coisas. Eu tô começando a ficar com um pouco de vergonha do tamanho das minhas compras, mas gente, é trabalho, entendeu? Toda vez que eu queria comprar alguma coisa, eu falava, não preciso disso, eu pensava, é trabalho, eu preciso testar, eu preciso falar pras pessoas se vale a pena elas comprarem, eu compro, pra pessoa não comprar à toa, eu compro pra ver se vale a pena, porque se for muito boa, eu indico, então, obrigada por me ajudar aí, a me desculpar, dessas compras combustíveis que eu fiz. Não, é só o produto bom. Talvez, obviamente, eu não precisasse ter comprado tudo, né, muito menos tudo ao mesmo tempo, porém, boas compras, gente, realmente, tudo que eu comprei é bom. Comprei um batom vermelho, mate, líquido, quer dizer, tudo que eu amo num batom vermelho, que eu tava cobiçando há muito tempo, foi quando? Foi quando eu tava o quê? Esperando pra eu pagar o RMS Oil, quando eu peguei o Lanolips, eu também peguei esse batom. Esse batom da Lime Crime, todo mundo fala, que é uma marca maravilhosa de batom, super durabilidade, eu acho, inclusive, gente, será que eu, não, acho que eu tenho outra cor dele, peraí, não, para tudo, meu nível de loucura, realmente, é nude. Voltei. É o seguinte, eu já tinha comprado, realmente, gente, só que, na época que eu comprei esses outros dois, faz um tempão, da Lime Crime, eu não quis comprar o vermelho, porque eu tava, naquela época, comprando vários batons, líquidos, mate, vermelhos. Então, eu acabei comprando esse daqui, que ele chama Beat It, mas não é beterraba, ele é meio que um roxo mesmo, bem bonito, um uva, e um mais nude, que eu acabei não usando, porque eu não gosto de batom mate nude, eu achei que eu ia gostar, e eu acabei não gostando. Ele é um nudezinho, só que ele é bem mate, eu prefiro, para batom mate, eu prefiro cores mais vivas, porque elas não ficam tão escandalosas, porque elas são mate. Mas daí, o que aconteceu? Realizei o sonho, de comprar o meu Red Velvet, da Lime Crime, maravilhoso. Um vermelho bem do tipo que eu gosto, lembra bastante, o da MAC, do Retromate, que eu amo. E se você gosta de batom vermelho, fica ligado, porque aqui no canal, tem um review, só dos meus batons vermelhos preferidos, vai aparecer aí, para você clicar e assistir depois. Tem uma amiga minha, que sempre está com a pele impecável, a Nath, e eu sempre pergunto, o que ela usou? E uma coisa que, todas as vezes, é recorrente, é o pó, com ácido hialurônico, da By Terry. By Terry é uma marca, maravilhosa de maquiagem. Eu estou começando a desbravá-la, porém, já amo tudo, porque tudo que eu vejo, dos maquiadores usando, eles falam muito bem. Aí comprei, esse pó solto, vou testar, e conto para vocês, de qualquer forma, eu só uso pó, para selar o corretivo, e um pouco, para selar, em volta do nariz, naquela vermelhidãozinha, que a gente tem. Mas depois eu mostro melhor, para vocês. A Nath sempre toca a pele impecável, e ela fala que é graças, obviamente não só isso, mas, que uma constante, é esse pó, da By Terry. Um outro produtinho da By Terry, que eu estava louca, para testar, aproveitei para comprar, várias marcas, que não tem aqui, e que não são fáceis de achar, então também, aproveitei para, acumular essas compras, e ter, sei lá, um semestre, para testar tudo, com calma, três, quatro meses. esse lápis, da By Terry, na verdade, o pó, eu não sei se tem aqui, mas o lápis, eu sei que vende na Dominique, que é uma loja maravilhosa, também tem RMS, mas eu nunca tinha visto, o óleo da RMS lá. Esse lápis, é um Color Fix Creamy Eyeshadow, o que que ele é? Ele é uma sombra cremosa, em forma de lápis, que também tem uma fixação, muito boa, as cores são ótimas. Quase comprei a bronze, quase comprei uma mais verde, mas eu decidi, voltar para uma cor que eu gostava, eu usava muito, eu ainda gosto muito, em sombra, que é o roxo. Então eu comprei esse, violeta, super cremoso, fácil de espalhar, depois, se você quiser, dá para esfumar, então, ele é aquele, aquele lápis bom de ter, assim como o, o Eye Coal, da MAC, que eu uso muito o TED, a cor TED, e esfumo, esse também é uma ótima opção, se você gosta de fazer, olho esfumado, a partir de lápis. essa cor aqui é a roxa, que é a 9. Dois lápis de olho, que a Nádia tinha falado para eu comprar, e que no vídeo dela, eu falei que eu compraria, esses dois, da Make Up For Ever, que eles são o Aqua XL, lápis de olho, a prova d'água, real, a prova d'água, eu até brinquei no vídeo com ela, que, no dia seguinte, às vezes, sei lá, cheguei em casa exausta, fui dormir, dormi de maquiagem, no dia seguinte tomo banho, passo sabonete Johnson, não sai a maquiagem inteira, eu saio do box, olho no espelho, o lápis está intacto, só sai realmente com maquiagem à prova d'água, com o removedor de maquiagem à prova d'água, acho que as coisas que mais me irritam, embalagem de lápis. eu comprei as cores que a Nádia mostrou naquele vídeo que a gente fez dos preferidinhos da Nádia, que é a cor 80, que é um roxo, berinjela, um pouco mais forte que o da By Terry, mas já dá pra compor um bom olho com eles, prova d'água, e o preto, porque preto é sempre preto, preto é sucesso, preto é coringa, Jesus, e ele é um preto bem preto, é bom que não escorre, não sai, é bom que não sai, é ruim que não sai, aquela coisa do à prova d'água. Agora, no mundo tom forte, para encerrar esse vídeo, terá uma terceira parte, sim, acredite, eu comprei mais do que só isso. Dois produtinhos que a Nádia usa em mim, e que ela indicou muito, e eu falei, ah, vou comprar pra ter em casa também, esse delineador que ela jura de pé junto, que é o melhor delineador, é o que ela mais usa, um delineador em caneta, do Tom Ford, bem preto, uma pontinha bem fininha, e uma outra, não, uma bem, bem, bem fininha, e uma outra ponta fina, mas um pouco maior, a Nádia fala que ele é muito bom para fazer o delineador, ele é muito fácil de delinear, sai bastante produto sem sair em excesso, então ele faz direito, assim, e é sempre bom testar novos delineadores, principalmente, e Tom Ford é Tom Ford, gente, ele é realmente uma madeira, além de ser bonito, ele é muito competente nas maquiagens. A base que a Nádia indicou, que é uma base à prova d'água, boa, alta cobertura, boa para aqueles dias que a pele não está tão boa, que você está precisando cobrir mais coisa, que você está precisando fazer uma maquiagem com uma maior duração, comprei essa Waterproof, que é uma base corretiva, quer dizer, aquela coisa mais carregada mesmo, a minha cor é a 6.0, que é a natural. Um produto que o Renato Oliveira, o I am Renato, eu adoro falar o arroba das pessoas, daí vocês já podem seguir nós no Instagram, sempre use em mim, eu adoro, é esse primer, né, para iluminar e melhorar a pele. É, o Tom Ford tem duas cores, tem uma cor mais dourada e uma cor mais rosada, né, para peles amarelas ou rosadas, o meu é o Pink Glow, gente, ele é maravilhoso, mas depois, tudo isso, depois que vocês quiserem o review, vai colocando aí embaixo que eu vou fazer. É um primer iluminador já com um rosadinho, tá vendo? Dá para ver o glow que ele deixa na mão? Nossa, cheiroso! Por enquanto é só, porém, amanhã ou depois de amanhã, vai entrar a terceira e última, finalmente, última parte do meu vídeo do unboxing, das minhas comprinhas de viagem. Se inscreve, dá like no vídeo, fica de olho, volta para cá, porque tem mais para eu mostrar para vocês. que tem mais para eu mostrar para vocês.